E aí, fala galera! Beleza aí? Hoje eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma andança aqui pro Paraty e mostrar um pouquinho pra vocês de como que é a cidade, beleza? 3, 2, 1... Eu até já fiz vídeo aqui sobre Paraty, mas hoje... Nossa, que barulheiro por aqui, né? Cidade animada pra caramba! Mas hoje eu vou, tipo, vou dar uma volta aqui, fazer um vlog, tipo, dando um rolé na cidade e mostrando o que eu vou encontrando pra vocês, algumas curiosidades. Então, fiquem comigo, não se esqueçam de mandar like, se inscrever no canal, acionar as notificações pra não perder vídeos como esse e muitos outros que vêm aí pela frente, beleza? Fui! Chegando aqui na cidade numa segunda-feira, tá tendo festa de Nossa Senhora dos Remédios, a Padoísmo e a de Paraty. E tá tudo enfeitadinha a cidade, né? A cidade de Paraty é um negócio espetacular. Olha o detalhe da corrente aqui, que coisa linda! E vamos entrar aqui, vamos dar um rolézinho pra vocês conhecerem um pouquinho de Paraty comigo. Paraty é uma cidade histórica, eu acho que tá mais do que óbvio isso. Se você tá aqui nesse vídeo interessado, quem é interesse em conhecer Paraty ou gosta de Paraty, já conhece. E, gente, a cidade de Paraty tem uma coisa que é muito legal, que é como ela é bem conservada, né? E eu já tive muitas cidades históricas na vida, né? Cidades históricas de Minas, já tive também Cabo Frio, que é uma cidade histórica também muito legal, muito bem preservada. Já tive, inclusive, um ponto de leste, que fica no Uruguai, mas já pertenceu ao Brasil, então teve uma colonização portuguesa e o que acontece é que ela é muito parecida com essas cidades históricas que a gente conhece já. E vamos dando umas voltas aqui e vamos vendo o que a gente encontra. Até o Itaú aqui, deixa eu virar, até o Itaú aqui, ó, o banco é um prédio histórico. Bem legal, bem legal mesmo. E vamos ver o que eu encontro aqui, que eu vou mostrando pra vocês. Não vai ser um vídeo muito longo, mas eu acho que vai ser bem legal pra gente conhecer juntos aqui. Na verdade, eu já conheço Paraty, mas vou conhecer de novo. E andando mais um pouquinho, que é legal que você vai andando, as pessoas veem as pessoas tirando foto. É um lugar muito instagramável, né? Então, ó, muito som, inclusive, muito barulho em volta. Talvez fique ruim que vocês me ouvirem. Deixa eu virar aqui. Ali tem um artista de rua, tem um pessoal tirando foto também, ó. Bem legal, né? Vamos andar em frente. Ah, vamos pra cá. Essa ruazinha aqui, a gente vai chegar ali numa das igrejas que tem aqui no centro da cidade. E também tem uma casa que é muito curiosa, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então, vai ficando aqui comigo. O pessoal de São Paulo gosta muito de vir fazer um passeio de um dia aqui, né? Sai cedinho de São Paulo, vem pra cá e acaba... Passando o dia aqui curtindo. Mas eu recomendo você ter um fim de semana inteiro, pelo menos, pra poder curtir mais a cidade, a gastronomia e as paisagens aqui. Sem contar passeio de barco, praia, trilha. Tem muita coisa pra fazer aqui, beleza? Algo bem curioso aqui em Paraty é o tamanho das portas, né? Ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu tô aqui em frente de uma porta. Ó. Tenta abaixar aqui. Olha o tamanho dessa porta aqui. Pode ter, sei lá... Quase quatro metros de altura. E acontece que as pessoas antigamente entravam com uma carroça, com um cavalo dentro dos locais, né? Então, eu disse que tem essas portas bem altas. Isso também era sinal de posses. E agora eu vou tentar chegar num lugar que eu nunca fui. Que é uma casa que, digamos assim, é única aqui na cidade. E, mais histórica do que ela, eu acho que é praticamente impossível. Aí, andando aqui pelo centrinho, ó. Não tem lugar no Brasil que tenha tanta casa preservada. Acho que quanto Paraty, viu, gente? Claro que eu já vi lugares muito preservados, mas aqui tem muita preservação. É muito grande o espaço onde tem as casas preservadas, né? A rua também, que é esse tipo de piso aqui, que eu não me lembro o nome. Agora vai aparecer na tela. Se eu não conseguir lembrar até o final do vídeo. E a gente vai andando aqui e vai, sei lá, vai se sentindo, sabe? Uma viagem no tempo mesmo. Pedi pra Silvia até em frente de uma casa aqui. É um dos casarões que estão aqui, que estão conservados. Lembrando que, ó, tudo tá conservado aqui, tá vendo? Mas eu vou pedir pra ela parar aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho das portas, tá? Vou mostrar aqui o casarão até em cima pra vocês. Vou mostrar de novo a Silvia aqui. A Silvia tem 1,98m, tá? E olha o tamanho da porta, né? Dá três Silvias. Viu, hein? É bem legal pra caramba isso daí. E agora vamos tentar chegar lá na casa que eu quero chegar pra vocês. Vem comigo. Vem comigo. Vou até pedir desculpa pra vocês já porque vai sair meio saltitante esse vídeo aqui, meio tremido. Porque uma que eu tô gravando com o celular, sem nenhum equipamento. Eu não pretendia gravar aqui, mas toda vez que eu venho pra cá eu fico tão encantado que eu quero mostrar. E outra porque esse tipo de piso aqui é muito irregular. Então você tropeça, você tem que ficar subindo e descendo, né? Que as pedras aqui acabam atrapalhando um pouquinho, mas é por causa disso, tá? Mas eu tô tentando andar reto aqui. Mas tem outra curiosidade que eu tenho que mostrar pra vocês. Que é isso daqui, ó. Essa parte mais alta aqui. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Vai ficando no vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo simples, mas com informações úteis. A gente tá chegando agora, gente, na casa de um príncipe, né? A casa do príncipe é um príncipe de verdade. Vamos chegar aqui pra ver melhor. Virei a câmera aqui pra facilitar. Vou tentar passar pra vocês aqui a informação. Mas o correto é possível, tá? Essa casa aqui, ó. Vou virar pra vocês verem. Fazer até um panorâmico. Essa daqui é a casa do príncipe. E um príncipe de verdade. Acreditem, tá? Um príncipe Orleans e Bragança. Por incrível que pareça, tá? Essa casa aqui, gente. Ela pertence a um legítimo Orleans e Bragança, né? Da família real portuguesa. Ele ainda vive aqui. Ele mora aqui ainda. Por que que é príncipe? Já que a gente não tá mais numa monarquia. Aham. Porque foi muito bem sacado o que os pais deles fizeram. O nome dele é príncipe. Não é José, não é João, não é Maurício. O nome dele é príncipe. Então, essa casa aqui. Outra coisa interessantíssima dela, tá? É que ela é a única casa que tem duas laterais. Tá? Se eu vim de um lado, vou vim aqui pro outro lado. Vou andar um pouquinho aqui. Ó. E tem um lado de cá também. Tá vendo? É a única casa que tem duas laterais. Vocês não estão entendendo? Eu vou tentar explicar. Vocês viram eu passando na rua agora. É uma casa coladinha na outra. Então, assim, a parede de uma já é a continuação da outra casa. Uma do ladinho grudada na outra. Então, elas não têm, tipo, laterais. Só as de esquina que vão ter uma lateral vazia. E a outra já encaixa na outra casa. Essa casa aqui, ela tem parede dos dois lados, né? Ela tem dois lados independentes. É a única casa aqui de Paraty que é feita dessa forma. Todas as outras são aquelas casas encostadinhas uma na outra. Casas, tipo, sei lá. Pode-se dizer que são casas geminadas? Talvez. Mas, essa daqui não. É uma casa que tem os dois lados independentes. É a única da cidade. E a pessoa mora bem, viu, gente? Eu vou fazer aqui uma panorâmica aqui. Temos a casa. Vou dar uma volta aqui. A Silvia tirando foto. Aqui a gente tem a Serra do Mar. Atrás aqui desse mato vai ter água. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ali tem uma... Tem tipo um píada. Ali eu vou daqui a pouquinho lá mostrar pra vocês. E pra lá, você continuou fazendo seus rolés no centro histórico. Então, se tem alguém que mora bem nessa cidade... Na verdade, se tem alguém que mora bem em vários pontos do mundo, comparativamente, com certeza é o Príncipe. Legal isso, né? Eu não vou entrar em mais detalhes. Mas eu acho essa casa muito, muito legal. E a história dela também, que eu passei meio por cima, né? Um pano meio por cima. Se vocês quiserem, até eu posso falar um pouquinho mais sobre isso aí em algum outro vídeo, de repente. Mas, basicamente, essa é a casa do Príncipe. E essa é a vista que ele tem. Legal, né? Eu já vou pedir desculpa pelo barulho, tá? Mas aqui, essa parte que eu tô também é bem legal. Aqui tem a igreja. Uma das igrejas, né? Cheio de igrejas aqui. E eu vou virar a câmera. Aqui, onde eu tô olhando, tem um canal, tá? Esse canal aqui, ele divide, meio que Paraty. E você pode passar por aquela pontezinha ali, pra poder passar pro outro lado. Porque a gente vai fazer isso agora, ó. A igreja tá aqui. A gente tá indo na direção da ponte, pra poder passar pro lado de lá. Que do lado de lá tem aquele... Aquela estrutura que você consegue passar por cima do mar e andar um pouquinho lá. E poder visualizar as paisagens aqui da cidade, tá? Então, vamos lá. Eu já mostro. Passando em cima da ponte, olha o visual que a gente tem. Aqui ele tem o canal. E você tem toda essa paisagem aqui. A gente vai, inclusive, pra lá. Onde tem um lugar pra gente poder fazer uma observação do mar ali. Ficar curtindo um pouquinho. E todo lugar em Paraty, assim, é bonitinho. E tem uma feirinha ali também. Uma feirinha de... Deve ser malhas. É, lembrancinhas, coisas desse tipo. Eu não sou muito de entrar nesses lugares aqui. Provavelmente a Silvia vem me obrigar a entrar. Mas eu vou quebrar o lugar de vocês e não vou filmar, tá? Fica aqui com essa vista aqui até eu voltar. Beleza? 3, 2, 1. Eu me dei conta de uma coisa também. É porque todo mundo fala de Paraty, do centro histórico. Que bonito. Mas ninguém mostra praias de Paraty no geral, né? Até porque as praias aqui mais centrais são muito próximas do porto. Não são lá grandes praias. Mas Paraty tem praias lindas. A fauna marinha também aqui, porque ela tá do lado da Baía de Ilha Grande. É muito legal. Se vocês quiserem, eu posso, de repente, fazer um vídeo falando sobre isso na minha próxima janela de folgas. Então, se vocês tiverem interesse nisso, coloca nos comentários. Pra eu saber se vocês querem ou não. Pra eu poder planejar isso. Ok? E não se esqueçam também de usar os links que tem na descrição. Que sempre tem uma dica boa lá de produtos e equipamentos outdoor. Com ótimos preços. Então, eu cheguei agora naquele caio, naquela ponta que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Deixa eu virar o vídeo pra vocês entenderem. Aqui, ó, tá a casa do príncipe, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Aqui tá a igreja. O canal. Lá atrás a ponte. Aqui tem um espaço que tem alguns quiosques. Tem uma prainha aqui. Tem até um pessoal ali pegando um solzinho, tá? Não acho que essa praia é muito própria pra banho, né? O cheiro aqui não é muito bom. A gente tá bem no centrinho. E daqui também, esses barcos todos aqui, fazem passeio aqui pela Bahia. Por causa disso, acaba tendo muito óleo, né? Acaba tendo mais sujeira. Mas, Paratinha é um negócio sensacional. Porque mesmo com essa sujeira e tudo mais, a gente tá andando aqui, ó. Desculpa se o vento estiver atrapalhando, tá? Mas, eu não tenho aquele negócio de... Aquele microfone de pelinhos. O meu microfone quebrou o outro que eu tinha. Então, tá sendo uma raça mesmo. E a Silvia tirando foto ali. É um lugar, Paratinha é um lugar realmente sensacional, né? É charmoso o lugar, né? Aqui, ó. Tem vários barcos também. Vocês estão conseguindo ver? E quem assistiu o vídeo do Manual do Mundo, que eles construíram o submarino, aquele submarino saiu daqui, mais ou menos nesse espaço aqui, né? Isso que eu tô contando, pra ir fazer o teste de mergulho, né? Aí vocês vão ver o vídeo lá no Manual do Mundo. Vou deixar descrecionado. Todo mundo conhece o Manual do Mundo. E se não conhece, tá perdendo. É o melhor canal do YouTube brasileiro, ok? Vamos virar de novo aqui. Desculpa, aqui é a minha mão. Ó. Então, agora... A Silvia tirando foto, também os desvoaçantes. E eu vou até ali na ponta ali. Tem o pessoal, né? No veleiro, tudo. Peraí que eu vou chegar lá e mostro pra vocês. Ó, aqui é bem... Ruinzinho de andar, hein? Ó. Você tem que ficar pulando de pedra em pedra. Eu vou até parar de filmar, porque... Tá perigoso andar com o celular na mão aqui. Olha só. Agora eu tô bem na pontinha aqui do lugar. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Olha só. Eu tenho que virar, mas às vezes eu não posso olhar pra câmera. Porque aqui exige um certo equilíbrio. Mas olha só que legal esse lugar aqui. Olha onde que eu tô. Agora vai ficar legal de vocês verem. Olha isso. Fala a verdade, hein? Muito legal isso aqui, né? Olha como a gente entra bastante pra dentro do mar. Eu acredito que eu devo ter andado mais ou menos uns 70 metros aqui pra dentro do mar. E ó, vou mostrar a varechinha pra baixo. Ó. Eu não tô bem ali na ponta, não. Eu parei um pouquinho antes. Mas eu não resistiria nunca a andar em cima dessas pedras. Tô de tênis de trilha. Adoro uma pedra. Sou trilheiro. Então, já viu, né? Não tinha como eu chegar aqui e não fazer isso. Espero realmente que o vento não esteja atrapalhando muito, tá, gente? Ó, vou virar aqui. Ó, tem um barco passando. O pessoal ali curtindo o barco ali. O pessoal vai aqui. Lá onde vai ter ilha grande. Não que eu esteja vendo ela, mas eu sei que é por aqui. E tem várias ilhas aqui. E algumas dessas ilhas são ilhas particulares, tá? E tem outras ilhas que as pessoas podem visitar. Então, tem Ilha das Cobras que eu acho que pode visitar. Tem os passeios de barco aqui, né? Que são bem legais. Sai muito passeio de barco de São Paulo, inclusive. Passeio de barco de São Paulo, não. Passeios que vem fazer passeio de barco. Aqui em Paraty. Então, fica aí uma dica pra vocês. Se vocês não conhecem Paraty, vem conhecer que Paraty é legal pra caramba. É pra todos os gostos. Se você é aventureiro, serve. Se você gosta só de uma prainha, serve. Se você gosta de história, serve. Então, não tem desculpa pra vir aqui pra Paraty. Outra coisa que eu não comentei também é que as casas aqui, nessas casas históricas todas, elas, eu não sei se isso ainda funciona, tá? Mas elas todas eram casas que, pra se utilizar, pra ser dono dessas casas, era necessário pagar um Laudênio. Vocês sabem o que é Laudênio? Caso vocês não saibam, coloque aqui nos comentários que eu respondo. Eu não vou contar nesse vídeo. Vocês me perguntam ou quem souber pode colocar também nos comentários. Eu sei o que é e me explicar, tá bom? Eu não vou explicar aqui no vídeo, só pra vocês fazerem um comentário pra gente poder gerar uma discussão, beleza? Olha gente, esse prédio aqui, ó, hoje em dia é tipo uma adega aqui, um negócio que vende bebidas, essas coisas. Mas, ó, antigamente era a agência dos Correios. Tem uma... vou dar uma afastada aqui, né? Olha que legal. Essa era a fachada dos Correios, antigamente. Bem legal, né? Agora a gente tá andando por uma rua tranquila também, aqui, ó. Outra voazinha bem tranquila, bem tranquila, procurando um lugar pra almoçar. Como eu sei que vocês vão me perguntar sobre onde comer aqui em Paraty, eu, nesse momento, pelo menos, eu não tenho nenhum lugar pra indicar pra vocês. Então, o que eu posso dizer é que preços são preços de turista, né? Pessoal, né? Aqueles restaurantes que cobram preço pra turista mesmo, então acaba ficando meio salgado comer aqui. Mas, se você procurar bem, você consegue comer aí com uns 30 reais por pessoa. Mas, assim, tem que procurar, viu? Se eu for num lugar legal, eu indico pra vocês e falo quanto eu gastei, tá bom? Ó, gente. Só porque eu tava aqui falando de restaurantes, eu acabei de achar um restaurante que tá fechado, eu não conheço. Mas, pelo nome, deve ser o melhor restaurante da cidade, tá? Então, já fica uma indicação. Ó, andei um quarteirão pra fora do centro histórico, ó. Fiz esse pratinho aqui. Achei aqui por quilo, ó. O valor foi esse daqui. Achei que foi tranquilo, foi legal. O nome do restaurante é Surfbem. Eu vou deixar o endereço que vai aparecer na tela agora. Vai aparecer aqui, beleza? Depois é só dar uma pausa e anotar. Aí você vê aqui, assim, andei um quarteirão. Saindo do histórico. Tô saindo do restaurante agora. Vou virar o centro histórico ali. E o restaurante vem aqui. Então, deu aqui 20 passos e paguei menos da metade do que eu ia gastar. Isso, gente, é o que você consegue fazer em mais ou menos 3 horas caminhando aqui pelo centro histórico. Mas dá pra você passar o dia inteiro aqui e ainda fica coisa pra ver. Porque tem muita coisa pra fazer aqui em Paraty. No centro histórico, nas praias, nos passeios. Esse caminhão parece que me segue. Toda vez que eu começo a falar, faço um caminhão igual esse aí. Não sei se alguém foi contratado pra atrapalhar meus vídeos aqui, já que eu sou muito famoso. Mas, sei lá. Mas, é isso. Isso aí, gente. Voltando, então, pra Trindade. Onde eu tô passando aqui uns dias de férias, de curtas férias. Isso aqui é a praia do Sepilho. É uma praia de surfista, muito bonita. Não sei se vai dar pra ver aqui. Eu vou ficar segurando aqui a câmera um pouco. Como o mar aqui bate bastante, né? Então, às vezes, os sons voam uns jatos de água lindos ali na frente. Vamos ver se a gente vai conseguir ver alguma coisa. Olha lá. Lindo, né? Pessoalzinho surfando. Curtindo. Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Adorei fazer, apesar de que de improviso. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vejo vocês nas trilhas da vida ou nos botecos comendo coxinha. Fui! Fui! E aí